Estamos de volta com o programa Homens de Honra, hoje um programa especial dedicado ao nosso patrocinador, ao nosso colaborador que é a Arbra, Associação dos Policiais Civis, Militares e Funcionários Públicos dos Estados Federativos do Brasil, com sede aqui em São Paulo, com sede já em Assis, com sede agora em Santos e abrindo Campinas também. Está surgindo essas possibilidades, as informações que eles vão trazendo para nós de expansão, sabe, num momento de crise, num momento onde a gente vê o Planalto lá fazer um monte de coisa errada, pessoas trabalhando pela classe, pela categoria. E o repórter Oliveira continua lá na Arbra fazendo entrevistas. Ele vai apresentar para vocês agora o presidente do Conselho Fiscal, o subtenente Ivan da Silva. Pois não, Jefferson, estou retornando aqui à entrevista aos diretores da Asbra, e nesse momento eu estou com o presidente do Conselho Fiscal da Asbra, é o subtenente reformado PM, Ivan da Silva. Subtenente Ivan, a Asbra só se localiza na capital? Boa tarde, doutor Wello, meu amigo de longas datas, né? E, respondendo a sua pergunta, a Asbra não está apenas na capital. Já temos uma subsede em Assis, que é uma cidade muito próspera do interior de São Paulo, onde ela vai muito bem. Temos ali o nosso representante, que é o senhor Conrado, né? Muito bacana e competente. E ali a nossa subsede só nos dá alegria, não só em termos funcionais, como também em termos de atendimento ao associado. E estamos com um projeto já em andamento para a implantação em Santos, na Baixada Santista, e já estamos também com estudos para a região de Campinas e região de Ribeirão Preto. É a Asbra se expandindo. O bombeiro, porque o bombeiro, pelo que eu comentei com um dos advogados da Asbra, havia me dito que tem uma ação específica para você, bombeiro, que é um adicional de periculosidade. É isso mesmo? É isso mesmo, Oliveira. E também existe uma máxima do direito, que diz que o direito não socorre quem dorme. E o bombeiro, eu posso falar de cátedra, que eu fiquei ali durante quase 30 anos servindo, e chega muito pouca coisa para o bombeiro, por ser uma tropa aquartelada, e quando ele sai dali, ele sai preocupado com os problemas dele, normalmente tem os seus afazeres particulares, e não fica sabendo de nada. E essa ação de periculosidade, eu quero até fazer aqui um desafio aos meus companheiros, meus amigos, meus irmãos do bombeiro, para que corram, venham aqui na Asbra, para tomar ciência e já entrar com essa ação, porque é uma ação que nós podemos já considerar ganha. E volta ao estúdio com o Dr. Jefferson. Muito obrigado. Obrigado.